O Observatório Social de Maringá protocolou impugnações aos pregões eletrônicos 239 e 241 barra 2024. Essas licitações são para contratar e também locar decoração para o evento Maringá Encantada 2024 por um valor que ultrapassa os R$ 5.700.000. O primeiro contrato é no valor de R$ 4.300.000, prevendo a locação de iluminações em LED, elementos de bambu com iluminação, locação de piso deck, além de fornecimento de serviços de instalação, manutenção, desinstalação e destinação de todos os materiais de decoração durante o período do evento. O segundo contrato é de mais de R$ 1.400.000, está relacionado com a preparação e decoração do Parque do Japão, incluindo aluguel de luzes, elementos de decoração. O órgão está questionando os orçamentos prévios feitos com fornecedores que, notadamente, eles querem saber da habilidade técnica desses prestadores de serviço. Tá certo? Vamos lá. As locações decorativas de Natal ficarão expostas entre os períodos do dia 15 de 11 de 2024 até o dia 5 de 1 de 2025. Ou seja, são 52 dias de decoração espalhada pela cidade. O Observatório Social ressalta que não é contrário ao evento de Natal ou à realização, contudo, enfatiza que precisamos de observar e garantir que todos os procedimentos licitatórios sejam conduzidos com total transparência, eficiência, isonomia, economicidade e legalidade, tendo em vista que se trata de recurso público para o qual todos os cidadãos contribuem. Assim, os principais apontamentos feitos pelo Observatório versam sobre Número 1, a total falta de planejamento da Prefeitura, tendo em vista que após a abertura da licitação, as empresas terão menos de 10 dias para realizar os serviços. Número 2, a falta de confiabilidade nas pesquisas de preços. Número 3, e esse aqui chama muita atenção, fortes indícios de direcionamento. E aí todos esses pontos fragilizam a correta aplicação dos recursos públicos, dinheiro que pertence à população de Maringá. A Prefeitura tem até três dias úteis aí para responder os questionamentos do Observatório, o que ainda até ontem não tinha acontecido. E aí nós estamos de olho em tudo isso, reverberando aqui as questões sobre essa realização da Maringá Encantada, que no ano passado nós já levantamos aqui sobre ela os mesmos questionamentos. feito no afogadilho, em cima da hora, e de repente estava tudo pronto. Quer dizer, há aqui as mesmas suspeitas, Ângelo, do que aconteceu na Maringá Encantada do último ano. É, Maringá Encantada ao mesmo tempo que é Encantada, é todos os anos, é o problema, né? Todos os anos, praticamente todos os anos, à exceção de 2017, que ela foi improvisada, onde ela nasceu. Mas a gente já ouviu cada história do Maringá Encantada? Não tem a comissão, né? No ano passado falamos disso. No ano passado foi sem comissão, olha só, hein? É outra questão turística que estava na mão de um candidato a prefeito. O pessoal não entende por que perdeu a eleição, né? Todo ano é um rolo, todo ano é um rolo, é denúncia. Então, fazer o quê? O pessoal está terminando, mas o importante é que vem aí o livro, A Odisseia, e isso é verdade. O pessoal está tirando o sarro aqui, mas essa é verdade, tá? Vem aí até o final do ano, um lançamento de um livro chamado Odisseia do prefeito. O escritor é conhecido por todos. É de Astorga, né? Do ITF. Vamos lá. Mas enfim, olha só. Eu vou emendar isso. Eu quero que você fale da Maringá Encantada, a impugnação do observatório. Porque a única coisa que eu lembro dessa Maringá Encantada, quando a gente passeava, eram as luzinhas que não estavam funcionando, né? E a desculpa ou a justificativa... Eu lembro do túnel, Paulinho. O túnel também não estava funcionando. A gente teve problema ali no chão, né? Lembra que tinha um barro, choveu, teve uma situação ali, daí colocou um piso e não foi muito legal. Eu não gostei, sendo bem crítica mesmo, da maneira como foi colocada toda aquela decoração, ficou amontoado de coisas, não ficou bonito, eu achei um gasto excessivo. O bambu, não é? É o bambu. O bambu é caro, o bambu é caro. Não, 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 não. E o bambu tem um retorno do bambu. Mas, assim, voltando às luzinhas, então, quando o questionado dizia, assim, que estavam roubando aqueles pontos principais onde fazia a junção de uma com a outra lá e acabava causando uma pane geral. Então, assim, espero que com esse valor, e a empresa seja diferente daquela, que não apresente esse tipo de situação. Coloque no alto, sei lá, né? Porque estava em acesso às pessoas e parece que alguém roubava ali aquela situação. O que nós vamos dizer? Dia 16 tem show. Edivaldo Magro. Dia 16. É, Lulú Santos. O Regul, só lembrando que em 2017, o Observatório Social havia apontado algumas irregularidades na licitação e o Ministério Público acabou solicitando a anulação de alguns contratos. Não sei como é que ficou, mas só lembrando que desde 2017, o primeiro ano da Maringá Encantada, aliás, o primeiro ano da administração, o Luiz Maia. Agora, a minha pergunta é, essas contratações foram feitas agora. Isso. Agora, faltando... Tentativas, né? 10 dias do início. É o item 1 aqui, vou até repetir. Está 15 dias a abertura do Natal, é isso mesmo? Eu vou até repetir aqui. O item 1 é a total falta de planejamento da Prefeitura, tendo em vista que, após a abertura da licitação, as empresas terão menos de 10 dias para realizar os serviços. Da licitação, significa então que já foi aberto. Eu acho que já existe, está acontecendo o processo. Porque do dia 15, do 11, então estamos aí a 16 dias, por exemplo. Exatamente. Quem vai ganhar vai ter menos de 10 dias para resolver. E aliás, me parece que esse Maringá Encantada está menos transparente ainda, né? Não foi divulgado aí nos locais nada da iluminação. Se vai ter alguma coisa na Alfredo Nipra, a gente sabe que o Natal vai ser lá no Eurogarden, ali ao lado do aeroporto antigo, vai ter a decoração tradicional ali do Pai do Japão, mas só. Tem alguma, a gente sabe, alguma programação no Maringá Encantada? Não existe uma agenda, nada. Até agora, nada. Nós não recebemos, né? Então foi menos transparente ainda que os anos anteriores. E desde 2017 vem dando problema. A gente sempre defende o Maringá Encantada, acho que todos aqui são unânimes em defender iniciativa, o projeto, né? Mas é sempre essa falta de transparência e sempre esses problemas, todos os anos acontecendo, não é esse problema. Então, segue aí, Paulo. Vamos lá. O Daniel Matos, como você? Paulo, sempre há muito rápido, né? Você vê, o Natal agora, 16 de novembro, chegado o Papai Noel e o Edital ainda com problemas ali de ajuste, o observatório fazendo as suas observações. Essa empresa, o Bambu, que é tão polêmico, né? Eu já falei aqui, o irmão, o Otávio, que aparece ali no chat, é do irmão dele, né? E essa empresa de Maringá presta o serviço lá em Cascavel. Ele já deixou as portas da empresa lá, né? Às vezes, eu falei para ele, o Otávio, às vezes não é a empresa que a gente questiona, né? É o valor que se paga, mas ele mesmo é o primeiro a deixar as portas abertas da empresa para que todos visitem, entendam o processo, o manuseio, a forma como esse Bambu é tratado aqui em Maringá pela empresa, são mais de 40 funcionários, como ele é a locomoção, a logística para chegar ao Bambu aqui em Maringá, tem todo um custo. Aí fica a critério da administração. Então, se vale a pena gastar um dinheiro com esse tipo de situação, com essa sustentabilidade, eu vou fazer de outra maneira. Então, o que a gente sempre questiona é nós estamos em finalzinho de outubro e o edital ainda está para ser publicado, sendo que já tem show marcado. Isso mostra que a administração não está muito preocupada, parece. Será que se o candidato da administração tivesse ganho e eleição, estaria nessa morosidade toda? Ou já é o primeiro abacaxi para outra gestão administrar? Porque vai ser muito feio para a gestão do prefeito Ulisses Maik durante esses oito anos e fez o Natal entregar a cidade dessa maneira.